Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, caso essa seja a sua primeira vez Caso você esteja caindo literalmente de paraquedas Já se inscreve agora pra você fazer parte do Dream Squad Pra você fazer parte dessa família, fazer parte desse movimento A gente tá aqui toda semana, 3 vídeos por semana Então já se inscreve agora e compartilha com seus amigos Pra eles também poderem fazer parte Hoje o vídeo é pra rapaziada Molecada, hoje vocês vão se identificar comigo Porque hoje é dia de agradar a namorada Então os moleque vêm junto comigo As meninas assistem, ficam felizes, se agrada Mas a rapaziada vai junto comigo nessa missão Que hoje a gente vai comprar um dos presentes que a minha namorada mais tá querendo nos últimos meses É sério, querendo muito Eu vou abrir o meu WhatsApp aqui agora Eu tô com ele aberto e eu vou botar a palavra Polvinho, polvinho E vou mostrar pra vocês quantas vezes ela apareceu E a primeira vez que essa palavra foi mencionada Foi em fevereiro, dia 20 de fevereiro Antes do meu aniversário Quando ela mandou um áudio Só que o áudio não tá abrindo Eu não sei porquê, eu acho que já tem muito tempo essa mensagem Mas o áudio não tá abrindo Eu acho que ela tava falando sobre alguma coisa de Ah, eu vou ficar feliz se eu ganhar alguma coisa e tal Aí eu falei, você quer o que? Aí ela, um polvinho Pronto, foi alguma coisa assim E aí ela mandou um site no Walmart Ela já mandou o site do Walmart com um polvinho pra poder comprar No caso agora o polvinho tá todo esgotado, ó Não tem nenhuma cor disponível Hoje a gente tá indo comprar um polvinho pra minha namorada Ela tá pedindo isso tem muito tempo E eu tenho certeza que quando você deixa uma menina feliz A sua vida também fica feliz Se você é casado e deixa a sua esposa feliz A sua vida como esposa ela fica maravilhosa Se você namora alguém e você deixa a sua namorada feliz A sua vida como namorado é extraordinária É muito boa Então o maior segredo de um relacionamento É você agradar a outra pessoa Então hoje a gente vai agradar a minha namorada E como eu falei, rapaziada, cola comigo Cola comigo que é sucesso A gente vai no Outlet pra poder comprar um presentinho pra ela O famoso polvinho E eu queria que você, menina ou menino, sei lá Comenta aí embaixo agora Se você já viu esse polvinho em algum lugar Se você já viu no Brasil Se você já viu no TikTok Se você já viu algum vídeo Porque tá muito viralizado esse polvinho Tá muito viralizado E eu queria saber a sua visão Você já viu ele no TikTok, no Instagram Em alguma rede social Comenta aí embaixo que eu quero saber E vamos agora comprar o polvinho Acabei de chegar aqui no Outlet Tá ventando um pouco Então eu não sei como que vai ficar o áudio Na câmera Mas acabamos de chegar aqui Vou procurar a barraquinha que vende Eu sei que tem muita barraquinha vendendo Isso eu tenho certeza Mas eu vou achar uma específica E aí vamos ver se tem a cor que ela quer também Aí, consegui achar um aqui, rapaziada Ó, tem esse aqui que é gigante Mas eu acho que ela não queria o gigante Ela queria esse aqui que é menorzinho Eu acho Eu não tenho certeza Agora ferrou Agora eu não sei qual que é melhor Eu sei que esse grande Eu acabei de perguntar pra ela Ela falou que esse aqui custa 35 dólares E dois desse aqui custa 20 Então é melhor a gente pegar desse pequeno, né? Então eu vou pegar dois desses Você tem essa cor Como a pequena? Não, realmente Então eu gostaria de ter Essa E a outra Vai ser a Branca Ok Ok Isso é tudo Deixa eu te ajudar Obrigada Aê, família Presente comprado Namorada vai ficar feliz É Deixar a mulher feliz É a melhor coisa do mundo O que eu fiz foi o seguinte Um desses eu vou dar pra ela E o outro Eu vou dar pra um amigo meu Que ele pediu pra eu vir aqui Pra também comprar Pra namorada dele Então Um desses eu vou dar pra Laysa E o outro eu vou dar pro meu amigo Pra ele presentear a namorada dele Então É isso aí O importante É que a minha parte Está feita A minha parte Está feita E eu sem querer, velho Eu tava ali na bancada E aí eu fui ligar pro meu amigo No FaceTime Pra ele escolher O segundo povo E aí eu sem querer Liguei pra Eu sem querer Liguei pra Laysa E agora ela tá me ligando Já é a terceira vez Que ela me ligou Eu tenho que mandar uma mensagem Falando que foi sem querer Oi amor É Liguei sem querer, tá Tô indo pra Laysa Eu tava no carro É Vou te mandar minha live location Beijo Pronto Agora só a molecada comigo Ó Fiz o seguinte Ela tava me ligando muito No caminho E aí eu fiquei desligando Na cara dela Pra ela poder ficar com raiva Pra ela ficar com raiva A gente deixa a mina com raiva Pra quando ela chegar Ela ficar feliz com Um polvinho É a tática Se vai funcionar Eu não sei Mas é a tática Que eu tô usando Ó Olha só que ela acabou De mandar a mensagem Você desligou na minha carinha Vou mandar pra ela Pra ela poder descer aqui Amor Desce aqui Pra me ajudar É a primeira vez Que eu tô pedindo Pra ela descer Pra me ajudar Eu vou pedir pra ela Pegar esse tripé E aí quando ela Pegar esse tripé aqui Eu vou pedir pra ela Pegar esse boné Aqui também E aí dentro do boné Vai tá o O polvinho Pega o tripé pra mim Tá bom? Tá aqui? Aqui Eu vou pegar o boné E o boné também O polvinho Amarelinho Amarelinho Gostou? Gostou? Ele pode ser assim Eu tava assim Agora eu tô assim Como que você tava? Assim Por que que você tava assim? Porque eu ainda não tinha um polvinho E porque eu desliguei na sua carinha? É, também Foi? É Mas agora eu tô assim E por que você desligou na minha carinha, hein? Pra você ficar com raiva Hum, mas agora eu tô... Ai, que legal Ai, ele é tão fofo Você vai dormir com ele? Sim Eu quero ver ele só felizinho, hein? Ah, mas às vezes ele fica assim também Não, não pode ficar... Porque também tem graça ele ter dois lados Pra que que ele vai ficar trichinho? Ah, porque às vezes eu fico trichinho também Não, ele tem que ficar feliz Cadê? Deixa eu ver o feliz Eeeh E assim? Não Metade, metade Eu não gostei muito, não Eu gostei metade, metade Não, eu acho que ele tem que ficar ou feliz ou feliz Ou feliz ou trichinho Agora tá como? Agora tá feliz O resto da noite vai ficar como? Feliz O resto da semana? Assim Assim, não Assim, não Assim Não, tem que ficar o tempo inteiro feliz Eu quero ver essa carinha amarela Mas você tá esmagando Ele vai ficar assim daqui a pouco Olha, eu pareço com ele Bonitinho Era desse tamanho que você queria? Sim Porque tem um grandão Mas ele é muito cabeçudo Ah, é? Você não gostou do grandão? Não Graças a Deus Graças a Deus O pequeno é lindo Isso Oh, que bicho fofo Mãe, olha o que eu tenho Que susto Ah, que bicho O forminho Ah, o forminho Nossa, como que você adquiriu, Lorena? Como que você adquiriu? Foi uma surpresa dessa aqui Não é? Como que eu ia errar essa? Nossa, ele me queria ir tão bem Pra saber que eu queria o forminho Nossa, tão bem, né? Seu polvinho podia ter um lado só Só o feliz, né? Não, só o triste Porque você é tristinha, né amor? Não Você compra ele tristinho assim, coitado Não, eu tava assim antes de ter o polvinho Mas agora eu tô assim Agora você tá feliz o resto da noite Não, pode não Pode não Ele precisa de um nome Qual que é o nome? Polvinho Muito bom, dígina Não, não vou ouvir não Eu quero um outro nome Qual? Tchau.